Segundo o major Emerson Bezerra, comandante da PM, o grande problema na segurança da região era o número de policiais, que era muito pequeno. Nós estamos recebendo 42 homens, metade desse chefetivo, como eu disse, que com certeza vai proporcionar maior segurança à sociedade. Jorge Fernandes é do Piauí, precisamente de Floriano. Ele fez o concurso e diz que a partir de agora, sua responsabilidade será muito grande daqui para frente. A responsabilidade é muito grande, proteger a sociedade, trazer segurança para ela e é uma honra estar nessa instituição. A ala feminina também está na corporação. Para quem está entrando, a gente imagina que seja um tanto árduo para chegar até o final, mas a gente tem que estar preparado, porque se a gente está aqui, tem que estar preparado. Os 42 PMs vão ficar no quartel e passarão por vários treinamentos junto com os demais policiais e instrutores. Para que a gente possa dar uma educação de qualidade, uma formação profissional digna e que a sociedade de São João dos Patos e região exigem da nossa instituição.